O Império Romano fez importantes contribuições à humanidade na área do direito, engenharia, comércio e artes militares. No entanto, também é lembrado por aplicar punições que deixam os cabelos em pé. Essas punições variavam de flagelações aplicadas a servos ou condenados por pequenas infrações até vários métodos de execução. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vou te contar os métodos de punições mais cruéis da Roma Antiga. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Saco de couro Esse terrível método de execução da Roma Antiga foi reservado para os culpados de parricídio. Quando o filho tira a vida do pai, que consistia em colocar o condenado em um saco de couro e jogá-lo em um rio. Primeiro, o condenado era açoitado e sua cabeça era coberta com uma bolsa de pele de lobo. Em seguida, colocado dentro do saco, acompanhado por uma variedade de cobras e outros animais vivos que o acompanhavam até a morte. A época melhor documentada da punição do saco é a de Adriano, quando se tornou uma pena opcional para parricidas em vez de jogá-los para as feras em uma arena. O conjunto de animais mais comum era uma cobra, um galo, um macaco e um cachorro. Depois de Adriano, a punição caiu em desuso, mas foi resgatada por Constantino, o Grande, no século III, quando foi decidido que os únicos animais colocados no saco seriam cobras. No século VI, Justiniano retornou ao método inicial com quatro animais e durante 400 anos, anos, a punição do saco se tornou a pena capital para o parricídio no Império Romano do Oriente, sendo descontinuada para punir os assassinos de parentes próximos queimando os vivos. Queda do Penhasco de Tarpeia O Penhasco de Tarpeia, ou Rocha de Tarpeia, foi uma encosta localizada no lado sul do Monte Capitolino, com vista para o antigo Fórum Romano. Esta maravilhosa vista não atraía os infelizes condenados que chegavam amarrados ao topo do monte. Eles estavam prestes a sofrer uma terrível morte por queda livre. Esta punição foi popular durante a República Romana e era aplicada particularmente a traidores e assassinos. De acordo com a lenda, Tarpeia foi uma virgem vestal que traiu os romanos abrindo as portas da muralha da cidade para que entrassem as tropas invasoras dos sabinos. Esperando ser premiada com joias, Tarpeia, em vez disso, foi apedrejada e jogada do alto de um penhasco, que desde então foi chamado Penhasco de Tarpeia. Do penhasco também foram jogados o político Espúrio Cássios e Marco Mânio Capitolino, um patrício que levantou uma rebelião dos plebeus romanos. Também foram jogados do Penhasco de Tarpeia os rebeldes de Tarento, que se rebelaram no ano de 212 a.C. A punição queimando uma pessoa viva é mais conhecida por sua aplicação durante o período da caça às bruxas na Inquisição Medieval, sendo Joana d'Arc a pessoa mais famosa a receber essa punição. Essa é uma sentença de morte aplicada desde os tempos antigos. Na Roma Antiga, a morte na fogueira costumava ser aplicada aos condenados por bruxaria, heresia, violação, traição ou roubo. Foi usada preferencialmente para execuções em massa. Júlio César usou a queima para punir ladrões celtas e prisioneiros de guerra e durante o Império Bizantino, a fogueira foi o destino de muitos, vários dos quais se tinha apenas a crença de que eram adoradores do fogo. No século VI, o imperador bizantino Justiniano I ordenou a fogueira para todos os culpados de heresia junto com o confisco de seus bens. Em 64 d.C., após o grande incêndio de Roma, Nero transformou a capital imperial em uma enorme fogueira contra os cristãos, tirando a vida de milhares de pessoas. Morte no Barril O criador dessa punição realmente tinha uma mente perversa. O prisioneiro era lambuzado em uma mistura de leite e mel e posto em um barril estreito em que apenas sua cabeça se projetava para fora. O barril com o corpo era exposto ao sol. Em pouco tempo, muitos vermes eram atraídos pela doce e nutritiva mistura. O barril era perfurado para facilitar a entrada de vermes. O condenado era alimentado e hidratado o suficiente para mantê-lo vivo e para que os insetos completassem seu trabalho, primeiro comendo o doce e depois a pele e o resto do corpo do condenado. Depois de duas semanas, o prisioneiro estava com um aspecto horrível e suplicava pela morte. Essa forma de execução foi aplicada especificamente aos cristãos durante o governo de Tito Flávio Domiciano, imperador que reinou entre os anos 81 e 96 d.C. O suplício do burro Uma das punições aos condenados na Roma Antiga exigia o sacrifício de um animal. No suplício do burro, um desses animais era morto e suas entranhas e órgãos eram retirados, restando apenas uma cavidade. Em seguida, o condenado era despido e introduzido no corpo do animal. Depois era costurado as partes da pele para que a pessoa fosse trancada apenas com a cabeça para fora para que pudesse respirar. Os restos do animal com o seu conteúdo macabro eram postos no sol, o que acelerava a decomposição em meio a um calor insuportável. Enquanto isso, centenas de vermes apareciam e começavam a se alimentar do que sobrou do burro e do homem. Essa punição foi descrita pelo escritor romano do século II, Lúcio Apuleio, e seu único aspecto positivo é que esse método foi pouco utilizado. Picadas de abelhas As abelhas já foram usadas para cometer uma das punições mais cruéis da Roma Antiga. A punição consistia em colocar uma pessoa despidas e amarrada pelas mãos e pés em um grande cesto que então era pendurado em uma árvore que tinha um enxame de abelhas. O passo seguinte era atiçar as abelhas que atacavam o condenado dentro do cesto e lhe causava milhares de picadas, podendo causar a sua morte. Para os alérgicos a picadas de abelha, a morte poderia ser rápida, mas para os imunes a agonia era lenta. Nem sempre era uma punição até a morte. Muitas vezes o punido era retirado da árvore quando se achava que já havia sido castigado o suficiente. Ouro derretido na garganta Execução de pessoas fazendo-as ingerir metal derretido como ouro, prata e chumbo foi utilizado na Roma Antiga. O personagem romano mais famoso que passou por esse procedimento brutal foi o ganancioso aristocrata, político e militar, Marcos Licínios Crassos, embora ele teve a sorte de que aplicaram depois de sua morte. Crassos foi o homem mais rico de Roma no seu tempo, mas também sonhava com a glória militar. Enfrentou o Império Parta em 53 a.C. e sofreu uma esmagadora derrota que encerrou o primeiro triunvirato que integrava com Júlio César e Pompeu. Crassos morreu em batalha e sua cabeça foi cortada. Ouro derretido foi inserido em sua garganta como um lembrete de sua insaciável sede de riqueza. Assim eram alguns métodos de punição mais cruéis realizados na Roma Antiga. Uma punição mais arrepiante que a outra. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!